Conselhos para a travessia. Se você deseja fazer a sua travessia para a era dourada, a era do amor, a era cristal, a era da luz, é necessário, então, renascer de novo em si mesmo, elevar os seus níveis de consciência e navegar no amor-luz. É preciso também que você esqueça tudo que lhe aprisiona e liberte o homem-Deus. É preciso que você tome consciência profunda de que a divindade já existe em ti. É só manifestá-la. A luz está a toda hora a jorrar dentro de si mesmo. Conhecendo-se a si mesmo, conhece todo o universo. O universo está dentro de você. E é preciso mergulhar através do amor-luz. Mestre Anada Om Tat Sat Om